Música Estava em cima da linha praticamente o peixote, lá vai a Copa Gril, gol! Gol! Da Copa Gril, Igor Mota! Comprimentado pela galera, Igor Mota! Manda a bola para o fundo da rede, lateral cobrado rapidamente! Ganaça! Um detalhe para você no replay da jogada! O lateral foi cobrado rápido, Igor bateu! Não deu para o do do do, ela foi na gaveta! Bola para o fundo da rede, a Copa Gril abre o marcado! Bola cobrada para o Ivan! Vai bater para o gol! Gol! Do blo Beral, Ivan! Deu certo o que queria! O Xande! Vem para o quadro Ivan Bola para o fundo da rede Se esbatando o jogo Detalhe para você, jogada do Bruno Renal Bola para o Ivan Era o espaço, ele fugilou A sopa do Renal foi para o fundo da rede O Ivan, 1 a 1 Em cima Roubada do Eduardo, já vai contra-ataque 2 contra 1, passe no Biel Vai marcar o gol, bateu Gol Da Copagril, Biel Jogadaça, roubada de bola do Eduardo Jabá Contra-ataque, puxado, entregou na canhota do Biel Este fuzilou, esquerda do Ivan, fundo da rede Copagril aumenta a vantagem, 2 a 1 Vai no ataque e o Ivan Márcio fez a fita Biel bateu para o gol Para o gol 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 Da Copagril, Biel Marcando o gol de número 3 Para o time rondonense Deu bobeira O Ivan jogando errado Fez um passe no Bárcio O Márcio se trabalhou A bola sombrou Biel mandou Fuzilou da rede sem goleiro Marca o terceiro time da Copagril, Gustavo É o risco que corre Para o goleiro adiantado Desta vez o Ivan não foi feliz Errou o passe O Biel se aproveitou Segundo tempo é da camisa 77 3 a 1 pro Fabrício E aí O Vitão E aí O Vitão O Vitão E aí E aí E aí